Olá meu amigo e minha amiga do Cinema Falado, meu nome é Paulo Maia e está começando aqui mais um comentário sobre uma série que acabou de estrear na plataforma Netflix e eu estou falando de uma série chamada Lupin tem gente chamando de Lupin, mas vamos lembrar que se trata de francês, então a gente tem que falar Lupin bem gente, olha, nós estamos falando de uma série sim que é muito instigante, uma série que envolve a gente porque combina o drama, a comédia, numa grande aventura daquelas aventuras assim de tirar o fôlego, de a gente ficar o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer depois e essa aventura na realidade é uma homenagem, é uma coleção de livros chamado Arsène Lupin, o ladrão de casaca que foi escrita em 1907 pelo Maurice Leblanc, aliás 1907 foi o que começa o primeiro conto a partir daí a gente vai ter vários livros, vai ter peças teatrais e o Lupin vai acabar se transformando num grande personagem assim, num grande anti-herói amado pelos franceses a gente está falando de um personagem que surgiu um pouco para ir de frente, para bater de frente com a figura do Sherlock Holmes Sherlock Holmes, aquele astuto detetive que descobria tudo com a sua inteligência Lupin faz a mesma coisa, ele tem as características muito semelhantes só que na realidade ele não é um herói, ele é um anti-herói porque ele representa o que? Aquele ladrão sofisticado, um ladrão educado e envolve todo mundo através da sua lábia, das suas estratégias sem falar que ele é o rei do disfarce então a gente tem aqui uma homenagem a essa coletânea de livros essa homenagem vai ser assumida pelo personagem principal dessa história que é o Saint Diop, interpretado pelo Omar Sy gente olha, lembrando aí o Omar Sy, esse grande ator que fez sambar, Os Intocáveis mostrou toda a força dramática dele em vários filmes e agora ele interpreta aí o Saint Diop que é exatamente esse ladrão sofisticado tal qual o Lupin ele imita, ele tem o Lupin como seu modelo e ele faz exatamente isso, ele usa da astúcia para poder apresentar golpes e ganhar dinheiro com isso ele é um bandido, mas é um bandido que cativa todo mundo e é muito difícil você não assistir essa história sem torcer por ele principalmente quando você vai se envolvendo com o personagem e vai conhecendo os motivos pelo qual ele faz o que faz então assim, no primeiro momento a gente tem uma impressão se você pegar o primeiro episódio você tem uma impressão do personagem ao longo do episódio você vai mudando essa impressão e ao longo dos outros episódios também um dos pontos que vai fazer com que as pessoas se identifiquem com o personagem e acabam tendo uma simpatia por ele é o drama que ele vive o Asen Diop, quando ele tinha 14 anos ele viu o pai sofrer uma grande injustiça ser preso de forma injusta e ele acaba se suicidando na prisão passado vários anos ele tenta agora vingar o pai ele tenta descobrir o que realmente aconteceu só que isso vai envolver uma série de questões como por exemplo o roubo de um colar que pertencia a Maria Antonieta um roubo do qual o pai foi acusado e ele agora tenta roubar novamente esse colar e tentar resolver esse mistério que envolve a morte do pai e toda a trama que supostamente existe para fazer uma ação para que o pai dele fosse para a cadeia gente olha são várias as questões que são colocadas a questão do relacionamento dele com a ex-esposa com o filho e é claro com um arco inimigo que vai surgir na história a gente tem ali a figura desse milionário que no passado prejudicou o pai e no presente também pode prejudicar Lupin e a gente tem que lembrar do grupo de policiais que vai tentar prender o Lupin numa verdadeira corrida de gato e rato e o Lupin sempre se saindo bem sempre enganando os policiais isso daí remete um pouco aquilo que a gente viu lá em Casa de Papel garante bons momentos aí momentos bastante divertidos para a gente só que assim cheio de emoção cada capítulo é uma aventura diferente claro, tudo numa mesma narrativa um capítulo complementando o outro mas fazendo a gente ficar ligado não querendo perder um minuto dessa série que é com certeza uma das melhores séries da Netflix eu estou dizendo assim das séries que estão passando no momento de muitas outras que passaram eu acho assim que começar o ano com uma série como essa a Netflix vai muito bem eu convido você se você ainda não assistiu por favor vá lá e assista e se você gostar por favor faça seu comentário aqui dizendo a sua opinião e se você não gostar por favor também vem aqui e dê as suas razões aí para não gostar do Lupin mas eu acho que você vai gostar sim bem gente se você gostou desse vídeo por favor dê o seu joinha se inscreva no canal e eu encontro você num próximo vídeo um grande abraço e tchau 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 tchau